E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, eu não sei se vocês lembram, mas eu postei um vídeo aqui de um canal gringo que fez uma comparação entre o GTA 4 e o GTA 5, os mais recentes aí. E para muitos o melhor GTA é o GTA San Andreas e para outros o melhor GTA para uma geração é o 5, eu acho que os dois são fenomenais, os dois estão no mesmo patamar, nas suas épocas, certo? Um foi lançado lá em, nossa eu nem lembro, 2000 e alguma coisa e o outro foi lançado em 2013, certo? E ainda é um sucesso hein, você vai de pra cacete. E esse canal ele fez a mesma comparação que ele fez com o GTA 4 e o GTA 5, ele fez com o GTA San Andreas e o GTA 5, que são comparações de explosão, em questão de realismo e tal, detalhes. Bem legal, vamos ver essa comparação então, uma grande comparação de 10 minutos entre o aclamado CJ e o GTA 5. Já vai deixando o like se você joga o GTA 5 do PC ou o Playstation 3 aqui nos comentários, você pode acessar a ShakeMods e lá o pessoal tem uns pacotes bem legais aí, para você poder comprar tudo dentro do jogo. Vai lá o cabo do seu bolso, fica à vontade, joga aí nessas férias aí o GTAzinho, beleza? Então, bora dar o play e ver essa parada. Bom ó, eu vou deixar a minha webcam aqui embaixo, que do lado direito, do meu direito, tá o GTA 5. É lógico que vocês estão vendo aí a tela aí do CJ com foguete. Bora dar o play aqui. Lembrando que o vídeo original hoje tá na descrição, beleza galera? Ó, a luta contra a polícia, hein? Ó. A jetpack no GTA, Andréas. Você poderia comer, né? No jogo. Você ficava mago, ficava gordo. É muito bom esse jogo, véi. É muito bom. Ó lá. E se você comesse demais, você vomitava, mano. Agora era trash, véi. Esse jogo... Esse jogo... Na moral, véi. Vamos ver qual é a comparação que ele tá fazendo. Que até agora... Pegou a jetpack, foi ali que comeu. No GTA... 5... Bora comer. Mas aqui é até legal. Você não pode. Você não pode comer no GTA 5. No GTA, Sandras, você pode. Ó lá. Pode, não pode. Carrinho de cachorro quente. No GTA, Sandras. Você poderia comer um dogão. No GTA 5, não. Meu amigo. Chega. E aí? Academia é mais bonita. Tem muito mais coisa. Etc, 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 etc. Mas... Você não pode usá-la no GTA 5. Olha aí, olha aí, olha aí. Chupa. Ó, tá. Aí, olha. Até solta. No meu vídeo de prisão, você pode... É... Desfrutar da academia, mano. Lá no meu vídeo da prisão. Vamos ver. Gostei dessa imagem, mano. Ó. Já o GTA 5, nessa... Nessa parte... Tá mais realista. Ô, louco. Ó, dava pra empinar. Fazer zerinho. Com a bike. Ó. Ganhava um bônus ainda. Ó, o Golf Street aí, ó. Grove. Apesar que eu manjava nos glitches de BMX, hein, velho. Eu lembro que o meu canal era bem forte em BMX. Forte assim, né, mano. É, os vídeos que ia melhor, né. Comparação da bike com a... Com o GTA 5. Ó, a manobra. Ô, louco, bicho. Ó. Qual que tá mais realista? Ainda ganhei um bônus ali, ó. Agora aquela área do início, que é a trocação. Ó, 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 ó. Tiro da, da polícia passando. Ó, ó, ó. Tiro da, da polícia passando. Ó, ó, ó. Caraca. Parece que a polícia tinha metralhadora, né. Vamos ver essa parte. Tinha turbo, né, mano. Tinha turbo, tinha... Botava nitro nos carros, mano. Agora é a parte da batida, né. Se você bater assim com o GTA 5, você sai pelo vidro. Vamos ver se vai sair. É. Só que... Tanto que no GTA 4, no GTA... O som tá muito alto, velho. Eu perco meia noção do que eu tô falando. Pera aí, deixa eu abaixar um pouquinho aí. Você acaba saindo do... Do vidro. Acontece. Só que o dano do carro... É... É menor, ó. Você vê que no GTA Sanders é maior do que no GTA 5. Uma batida daquela era pra... O bloco do motor arrancar tudo, velho. Eita. A realidade na hora de pular de paraquedas. É, o GTA 5 é a mais realista, né, velho. É um jogo muito mais novo, né. Vamos ver na hora de pousar. Vamos ver como é que é no... No 5. Segurou. Ele rola, né. Outro caiu... Que nem um... Rola... É, eu não percebi se sumiu paraquedas que nem... É, some, né, mano. Mas... Vamos ver agora a área do helicóptero. A hélice bate. Vai arrancar? Caraca, olha a explosão. Vamos ver aqui o que acontece quando bate. Ó... Olhando para esse lado... Olhando para esse lado... O San Andreas está mais realista. Por quê? O certo, acho que... Na minha opinião... Era bater e quebrar. Mas quando ele bate a... A hélice do helicóptero... Ele... Ele... Olha lá. Ele bate e gira, ó. Ó, tá vendo? Ele bate e o helicóptero gira. Ao contrário. No GTA 5 não. Ele fica meio que roçando. Tá ligado? Até... É... Passando por dentro ali, ó. Olha aí, ó. Olha lá. E depois quebra. Já no GTA... O San Andreas não quebra. Mas quando ele bate... Ele tem física, né? Ele bate... Tipo, ele tá... A hélice bate aqui... O helicóptero tá aqui... E ele gira pra lá. Ele gira ao contrário, né? É essa a conclusão que eu te dei aí. Ó, ele faz o... No GTA tá mais... No GTA 5 tá mais realista. O GTA 5 tá mais realista. Mais recurso. Mas ainda faz a... Espuminha ali, ó. Da água. Da hélice. Passando na água. Bom, galera. Bom, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O canal mais legal de comparação é esse. Faz umas comparações sinistras. E eu tinha trazido o Lu 4. Agora o GTA San Andreas. E é isso aí. Se gostou, clica no gostei. E o que você acha? Qual dos dois é mais realista? Pra mim, os dois estão no mesmo patamar. No topo. Um vendeu mais que... Online e tal. Essas coisas. Mas os dois, pra mim... Estão no mesmo... Em primeiro lugar. Os dois estão em cima, velho. Os dois são sensacional. Até a próxima. Fui. E aí, eu vou... E aí, eu vou...